Salve amigos do canal Game em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, que eu achei que era um ponto de save, né? Mas não tá sendo não. Deixa eu ver ali o que que acontece. Tem um botão aqui? Ó, não vai até o fim, né? Temos que encontrar uma maneira de chegar à porta no final. Tem que levar às ambulâncias. Cadê o nosso amigo? Muito estranho, galera. O elevador tá pra cá, né? Tem algo ali realmente impossibilitando o elevador de descer. Bem estranho, né, galera? Vamos subir? E eu vou tentar de novo. Vamos. Não foi. Não salva. Não consigo voltar. Ambulâncias. É a nossa única chance de sair do campus. Eles estão atrás desse alcançamento. Meu, muito estranho. Esse save e não salvar, né? E aqui ele não pode... Ele diz que não pode ir sozinho. Será que o nosso amigo aqui pilota um... Uma empilhadeira? Ele tem uma empilhadeira, né? Eu não recebi esse comando. Será que vai? Não. 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 Será que é isso, velho? Vamos ver. É sim, salvou. Agora tem um save que eles estão perto. Legal, vou salvar, galera. Entendi. Olha o save. Só dá para fazer se o cara estiver junto. Salvei por cima. Bora lá. Tá. Todo mundo lá, hein? Tchau. Tchau. Fábio, Fábio! Finalmente, parece que vamos ter uma festa. Isso foi um grande erro, Kenny! Me! Agora você vai saber o significado de regret. Eu não fiz isso no purpose. Mas agora eu vou ter um futebol. Enough, Kenny, enough! Kenny, você está se tornando um grande jovem, cara! Nós não somos mais famílias, Shannon. O mesmo sangue não vai por nós mais nos veintes. O dolor está se tornando. E eu abri o meu olho. Como assim, mano? Você foi nosso amigo, Kenny! Como assim, mano? Morreram, velho! Morreram, mano! Morreram, velho! You're forcing me to kill you! After all that we went through at least more! This war, least more, is just the beginning. This is where it ends. Mano! Eternity... Mano! A meia foi pro saco, mano! Eu fiquei aqui sem entender nada, mano! Será que tem alguma estratégia? Vocês viram, eu fiquei até calado aqui. Tipo, mano... E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eita! Meu! Nossa, mano! Tá morrendo os caras, velho! Será que é isso mesmo? Bom! Vamos ver a situação. Agora temos o Stan, né? Do jogo anterior aí, e a Shannon. E, mano... Não, vamos inverter esse negócio aqui. Vem você pra cá. Você pra cá. Você pra cá. E é isso. E é isso. Eu só quase perdi todos, né, meu? Mas, vamos embora. Tem alguma coisa aqui. E aí, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Na semana que eu passei no coelho? Sim, eu precisava de dinheiro. Alguém me fez uma proposta atrativa. Um scampo estúpido, você quer dizer? Sim, um erro estúpido. Ah, ok, eu abrirei. Não é isso em todo lugar. Vamos lá! Eu não sei. Tá, já aqui. Vou fazer isso. Já nada de luz. Também não dá para ir para a Xena. Beleza, já é alguma coisa, né? Essa coisa... Parece que as esporas que nós fomos injetados em Lifmore. Não, é diferente esta vez. Eu posso sentir. É diferente, né? Que coisa estranha, mano. Que coisa estranha, mano. Tá fechado. Tem uma planta aqui. E galera, eu vou salvar. Eu vou salvar aqui. E a gente continua na próxima parte aí. Não perde, tá? Obscure 2. Perdemos mais um personagem. Não sei se foi vacilo meu. Né? Ou não. Mas a gente quase foi para o espaço. Mas a gente vai recuperar tudo aí. Aqui aí na sua casa na próxima parte. Valeu. Fui.